Hoje vamos conhecer quais são as 10 serpentes mais venenosas do Brasil. Vamos entrar neste mundo dessas cobras venenosas. Se gostar dão like e comentem me ajuda a fazer mais vídeos de qualidade, então vamos! Jararaca É uma das cobras mais venenosas do Brasil, encontrada em diversas regiões, com diferentes espécies. Seu veneno pode causar graves danos teciduais e complicações sistêmicas. Jurocucu Também conhecida como surucucu pico de jaca, é uma cobra grande e peçonhenta, encontrada principalmente na região amazônica. Seu veneno é poderoso e pode causar sérias complicações, incluindo problemas respiratórios. Cascavel A cascavel é conhecida por sua cauda com chocalho característico. Encontrada em várias regiões do Brasil, seu veneno pode causar danos teciduais e problemas sistêmicos. Burutu cruzeiro Encontrada principalmente na região sul do Brasil, a orutu cruzeiro é uma cobra peçonhenta e perigosa. Seu veneno pode causar inchaço, dor intensa e até mesmo necrose. Coral verdadeira As corais verdadeiras são cobras pequenas e altamente venenosas, com anéis vermelhos, amarelos e pretos em seu corpo. Encontradas em várias regiões do Brasil, seu veneno neurotóxico pode levar a problemas neuromusculares graves. Jararacusu É uma cobra de grande porte e muito venenosa. Encontrada principalmente na região central do Brasil, seu veneno pode causar danos graves nos tecidos e afetar o sistema circulatório. A cobra caissara, também conhecida como cobra de vidro ou jararaca de vidro, é uma espécie de serpente que habita principalmente as regiões do Brasil. É considerada uma serpente venenosa e possui uma aparência peculiar. Jararaca e lua Encontrada apenas na ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, é conhecida como a cobra mais venenosa do Brasil. Seu veneno é altamente tóxico e pode levar a graves consequências. Jararaca pintada Encontrada na região amazônica, é uma cobra peçonhenta e de tamanho médio. Seu veneno pode causar inchaço, dor intensa e problemas sistêmicos. A cobra caissara, também conhecida como jararaca, é uma serpente venenosa encontrada em várias regiões do Brasil. Seu nome científico é jararaca e ela pertence à família dos viperídeos. É considerada uma das cobras mais perigosas e venenosas do país. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Faz um comentário, dá um like e muito obrigado! Faz um comentário, dá um like e muito obrigado!